Olha a Brasilândia fazendo uma visita ao Ismael. Senta aqui, meu amor. Não vou sentar que a barriga fica aparecendo. Senta aqui. E aí, tudo bom, meu amor? Ah, meu amor, tudo bem, graças a Deus. Linda, maravilhosa. Está tudo ótimo. Brasilândia visitando meu amigo Ismael hoje. Não, gente, eu vim olhar aqui o açougue, mas está fechado, que chique. Não, que isso. Você também veio visitar o Ismael e aproveitou. Tchau, dali. Brasilândia, sempre manter essa beleza, como é que você faz para manter essa beleza? O quanto ele gosta, né, querido? Não faço, querido. É, Ismael. Deixa o Ismael sentar bem aqui. Deixa o Ismael. A menina ficou no carro. Ismael, você sempre, a brasileira, sempre vem com você? Sempre, sempre. Eu sempre fui amigo de Brasilândia, sempre admirei a beleza e o charme desta mulher que está sempre por trás das cortinas. Ela fica chateada de que a coroa mais bonita de Coroatá, mais charmosa é a brasileira. Ela não quer admitir, mas a verdade é essa. Não é verdade? Exatamente. Nossa, né? Charmosa, elegante, tá? E ainda é uma mulher que não dá confiança para todo o Llegelião. Como é que é, Ismael? Ela não dá confiança para o Llegelião. Muita gente tem vontade de possuí-la, de tê-la como namorada, mas com a Brasilândia nunca nessa galáxia. Corró, o negócio de corró. Também não. O que é que é corró, Ismael? Ah, imagina, só o nome já está dizendo, né? Perdoa-me, que realmente... Agora, Brasilândia, Ismael, ele está passando por um momento de paixão, de amor. Gente, eu não posso falar nada. Não posso falar nada. Ele é que sabe. Você já passou por isso? Já, com certeza. Loucamente, amigo. Isso acontece com qualquer cristão. Agora, para todo o Brasil, hoje você está amando ou está solteiro? Estou amando é o mesmo, meu amor. Casada comigo mesma. Está solteira. Solteiríssima. Olha aí, meu Brasil. Por que que é, né, Pacheco? Por que que é? Por que que é? Porque está cheio de bagagem, tá? Tem alguma coisa para oferecer a quem vai chegar. Minha linda, a vida é momento. Não sei para relaxar. Não deixa passar, porque você vai embora. Ó, sete palmas abaixo e nada resolveu. Certo é você que está se divertindo. Com certeza, meu amor. Eu só vim dar um recado. Diga. Tá bom? Tá bom. E se eu der esse recado, mal dado, lá tem uma palmatória desse tamanho. Chega lá, só ataca. Por isso aqui, é amar, é gostar, é beijar, é abraçar. Vamos viver, Brasilândia. Com certeza, amigo. Que bobagem. Toda certeza. Esse é o conselho que você está dando. Com certeza. Com uma das mulheres mais maravilhosas de Coruatá. Exatamente. Dá licença um pouquinho. Eu vou me retirar, porque eu tenho que olhar ali um pouco. Esse é o caldo. Não, mas calma, olha, você é tão difícil. Não, não começa não, tá bem. Olha, você é tão difícil. Não gosto. Olha, é difícil. O carro quer passar, não vai dar pra passar. Levanta. Cor maravilhosa. Essa Brasilândia. Querida, muito obrigado, viu? Pela educação e pelo teu carinho, pela tua amizade que você sempre teve comigo, tá bom? Tá bom, meu amor. Beijo. Pela presença na casa do Ismael. Linda, solteira. Solteiríssima. Tá solteira porque quer, né? Porque quer, imagina. Aí tem uns bofs, muitos bofs atrás dela. Essa mulher dando uma volta lá na praça, quando ela vê, ela vem com 50 bofs atrás dela. É mesmo? É sim, está cheia de bagagem, de requisitos. Você nunca, eu vi uma pessoa da Irmandade me perguntando, fazer essa pergunta pra você, e qual é que você responda pra esse pessoal? Vamos lá. É, 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 nunca vestiu saia assim? Não, não, não é preciso. Não foi necessário, não é necessário, tá? Tem outras coisas, eu estou assim, é, composto de requisitos, é, que possa trazer a pessoa que na realidade eu quero pra mim. Nunca vestiu saia? Não, pra que essa saia? Essa saia com aquela outra história por baixo não tem nada a ver com papo, tá bom? Nada a ver com saia. É de bermuda, é de calça, com as roupas charmosas e debochadas de Laurinha. É assim. Ele estava dizendo pra mim, ah, Pacheco Ismael disse que é assim, mas ele nunca vestiu uma saia. E quem vestiu resultou em nada? Tá tudo aí jogada? Hum? Saia já deve ter acabado, tá bom? Passaram pelo tempo, não resolveram nada, eu estou aqui, linda e maravilhosa, tá? Vai estar firme, não tá? Tá bom? Seu nada não se mistura com qualquer um. Não, não é assim também, nós não somos melhor do que peixe podre, mas eu acredito que cada um no seu devido lugar, até porque quando eu me entendi, eu já encontrei as diferenças sociais. Qual é o teu tiragosto preferido? Ah, eu não tenho assim, só não gosto muito de carne, entendeu? Você não gosta? É, não posso comer camarão atualmente, ainda não posso comer, mas um frango assado, uma torta de bacalhau. Frango caipira, não? Tanto faz, entendeu? Certo. Muito obrigado pela sua gentileza e sempre me receber com carinho. Obrigado a você por ter vindo aqui na minha house, ou melhor, na nossa house, minha é um pronome possessivo muito forte, muito pesado, então não é minha, é nossa. Agora, qual é o recado que você tem para os invejosos que estão tendo, você está sendo hoje uma das pessoas mais invejadas aqui de Coruatá, por parte até da irmandade. Mas por quê? Qual é o recado que você tem? Mas não tem nada de inveja, tá bom? Eu já falei que quem quiser aparecer, quem quiser estar assim na mídia, tornar-se nacionalmente e internacionalmente famoso, é só vir para o programa do Pacheco. Isso eu sempre estive com o Pacheco, sempre, não é? E não sabia que ia estrondar a Ismael Venturini, hoje mesmo, Pacheco, quero dizer ao telespectador que receberam uma ligação da Itália. hoje pela manhã, hoje pela manhã, tá? Um bofe escândalo, ligando para mim. Agora a pessoa mandou perguntar para mim, hoje ligou para mim, disse, Pacheco, Ismael agora junto, não era bom? Ismael estar solteiro para receber todo mundo, não era? Receber todo mundo na casa dele e agora ele fica amarrado só numa pessoa. Não amarrado não, absolutamente. Nunca nessa galáxia podem vir amigos maravilhosos que terão a mesma receptividade. Ó, então tá aí, fique calmo que ele disse que não está amarrado com ninguém. E a casa dele é porta aberta para todos os amigos. Estou aguardando a chegada de Vanderlei, né? Vem do Rio de Janeiro também com a esposa, vem conhecer o Maranhão, vem conhecer Ismael Venturini, se hospedar comigo e vamos viver, querido, porque a vida é momentos. Nada de estar aguardando coisa para amanhã ou amanhã não é nosso, tá? Querido, muito obrigado. Nada, Pacheco, estou aqui à sua inteira disposição, sempre preparado para responder as suas perguntas.